E o Zika vírus e a microcefalia foram declarados Emergência de Saúde Internacional pela Organização Mundial da Saúde. Para a OMS é preciso uma resposta coordenada mundial para combater a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que já está em mais de 20 países. A determinação foi anunciada hoje após uma reunião do Comitê de Emergência sobre Zika em Genebra, na Suíça. Como medida preventiva, o Comitê faz recomendações para evitar a transmissão do vírus e para ações de longo prazo que resultem em vacinas e tratamentos.